E aí futuros gordo, beleza? Eu sou Beto Cafetas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a dieta VLCD. É uma dieta que em inglês significa Very Low Calorie Diet. Bom, a pronúncia tá cagada, né? Mas enfim. Em português significa uma dieta com muito poucas calorias. Ela é uma dieta que te restringe a um cardápio de apenas 800 calorias por dia. O que é bastante restritivo pra quem é bem gordo. E pra que que geralmente é utilizada essa dieta? Essa dieta geralmente é utilizada pra combater a obesidade mórbida. Pega um pessoal muito gordo, precisa emagrecer urgentemente pra fazer alguma cirurgia, pra fazer alguma coisa, tá num estado muito crítico. Eles utilizam esse protocolo pra essas pessoas perderem bastante peso de forma rápida. Então geralmente é utilizado pra esse tratamento de quem tem obesidade mórbida. E depois vai adequando aí a uma reeducação alimentar.